Uma atendente de telemarketing de 29 anos é baleada na porta do condomínio em que morava em Hortolândia. Jennifer dos Santos Leite foi alvejada com três tiros e morreu na hora. O repórter Gustavo Gimenez foi até o local dos fatos e ele traz a história completa. Balança. Jennifer dos Santos Leite foi morta a poucos metros da casa onde morava, no residencial Novo Estrela em Hortolândia. A mulher de 29 anos estava a caminho do trabalho quando foi baleada três vezes. No peito, no pescoço e no braço. O crime aconteceu por volta das seis e meia da manhã, quando essa rua aqui é bastante movimentada. A vítima foi abordada bem aqui nesse ponto por três homens encapuzados. Testemunhas contam que ouviram três disparos. E aqui pelas macas dá pra ver que a mulher ainda tentou correr, mas caiu bem ali na calçada. A mulher se separou há dois meses e morava sozinha no apartamento. O companheiro dela esteve no local. Ele contou que não estava na cidade no momento do crime. Renildo tem passagem pela polícia por ter agredido a Jennifer no ano passado. Ela também registrou um boletim de ocorrência contra ele. O rapaz foi levado para a delegacia do município como testemunha, mesmo separado. O casal se falava todos os dias. Jennifer também registrou o BO contra um homem que mora no mesmo bairro por difamação. Ele deve prestar depoimento. O caso vai ser investigado por policiais da delegacia do município. A perícia esteve no local e deve emitir laudos em 30 dias. A polícia civil trabalha com a hipótese de crime passional. Portanto, a hipótese de que tenha sido uma ação de ladrões foi descartada pelos policiais. Não foi uma ação de ladrões. De repente a moça estava ali perto do ponto de ônibus e aí vem a bandidagem, carteira, celular. E aí ela reage e os caras disparam três vezes. A polícia não acredita nisso. Ela foi vítima, realmente, de uma execução. Tudo aconteceu bem perto ali do condomínio. Os moradores muito assustados, inclusive. Seis e meia da manhã já tinha ali um movimento grande de quem saía para a aula, de quem saía para o trabalho e era o caso dela que estava a caminho do emprego. Três disparos. Agora a polícia busca, inclusive, câmeras de monitoramento para tentar fazer a identificação desses suspeitos. e os investigadores estão trabalhando para tentar elucidar o caso. Por enquanto, um mistério. Quem matou a tendente de telemarketing?